Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Ele veio, Ele veio, tão cheio de amor Ele veio, Ele veio e levou minha dor Não perdoou se eu amaria como me amou, me amou Sem falhos eu, tão falho meu pecado, Ele perdoou, perdoou Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Exaltarei, exaltarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Ele veio, Ele veio, tão cheio de amor Ele veio, Ele veio e levou minha dor Não perdoou se eu amaria como me amou, me amou Sem falhos eu, tão falho meu pecado, Ele perdoou, perdoou Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece O nome Dele é poderoso O nome Dele é poderoso, nós reconhecemos a sua grandeza, Senhor Aleluia E no Seu nome eu tudo posso Todo o céu e a terra o reconhecem O inferno inteiro se estremece E no Seu nome eu tudo posso Todo o controle só Ele tem O céu e a terra o reconhecem O inferno inteiro se estremece E no Seu nome eu tudo posso Todo o controle só Ele tem O céu e a terra o reconhecem O inferno inteiro Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Louvarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Exaltarei, exaltarei ao eterno rei Adorarei, vamos Lagoinha, cante, 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 cante Louvarei, louvarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Exaltarei, exaltarei ao eterno rei Se você tem saúde, sai do chão Louvarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Exaltarei, exaltarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao grande eu sou Adorarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei Adorarei, adorarei ao eterno rei